voltei na lagoa das traírias aí galera, hoje eu trouxe um sapinho frogzinho pra traíria e vou testar ele aí, ver se eu pego alguma bruta aí e aí e aí e aí e aí olha aí rapaziada primeira no sapinho o garoto é garotinha olha aí deixa eu pegar uma alicatinha aqui deixa a varinha de barbua armada aí ó pra pegar uns piau e vim testar o sapinho galera aí ó frogzinho já opa foi embora tá valendo é isso aí já testei o sapinho vi que vai dar bom e aí 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 Eita, bicha bruta. Será que essa vem agora galera? Eita, garota, garotinha do sapinho galera, olha só. Pequenininha, mas eita. Eita, garotinha, não resistiu sapinho né. Nossa, a linha fez uma emboleira cara. Olha aí galera, olha o sapinho como ficou na boca dela. Deixa eu tirar ele, olha aí, garotinha top. Foi, foi simbora. Tomou. Caramba, essa é boa. Meu amigo, olha, olha. Nossa senhora. Nossa senhora é bonita. Caraca, o sapinho é muito bom velho. Olha só. Conta aí garotona. Olha aqui pra iraça velho. Nossa senhora. Nossa velho. Que show cara. E ela esmagou meu sapinho na mordida. Pinta dentro da boca dela. Não corta meu sapinho não garoto. Não corta meu sapo cara. Olha só. Que linda velho. Deixa eu te tirar logo. Deixa eu te tirar logo garota. Que linda velho. Que linda velho. Que linda velho. Ae brutona. Olha o tamanho desse atrair aí gurizada. Que show velho. Que trairassa. Olha o sapinho. Deu uma porrada no sapinho cara. Eita calma. Deixa eu te soltar logo. Pra não te machucar. Olha aí. Mais uma vez. Deixa eu soltar a bota mais uma vez. Pra me soltar ela. Olha aí. Que chuva aí. Que trairassa. Calma garota. Calma garota. Devagarzinho vai. Foi embora. Bruta velho. Olha lá. Vem a garota. É garotinha. Sai do meio do mato rapaz. Olha aí. Que linda. Eita. Deu um salto bonito. Olha aí. Quanto peixe dentro. Nossa. Escapou. Cortou minha isca. Olha. Ainda bem que ela soltou minha isca. Olha isso galera. Pulou e cortou a linha. Bateu na linha ó. Tô usando um snap pequeno. Snap encastou. Que eu uso pra trocar a risca rápido mesmo. E a linda cortou a linha. E a linda cortou a linha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O outro. Porra. E aí rapaziada, eu entrei lá dentro para tentar tirar para a ilha e ela escapou, estava enroscada no toco, peguei na linha para tentar tirar ela e foi embora. Caraca velho, tem até um tucunaré no meio, caramba velho, uma caída grande galera. Pegou, nossa levou minha isca, cara velho, é muito grande cara, que traíra é essa?